É, vamos aqui atualizar a rapaziada da classificação da temporada, como tá indo a temporada aqui do nosso peixe. Agora quem dá a bola é o nosso peixe aqui, vamos ver a classificação do Brasileirão. É, nós estamos na terceira colocação, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 19 pontos, né, a briga tá boa. Importante aqui do Brasileirão é a gente conseguir a Libertadores. Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xbet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xbet é uma casa gigantesca, patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xbet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. E amanhã, no dia 7, domingão, rapaziada, de Campeonato Brasileiro, eu vou aqui falar pra vocês dois jogos pra você ficar de olho, tá? A partir das 4 da tarde, o Atlético Paranaense vai receber o Flamengo às 4 da tarde, então, pra você dar uma olhada nas odds que estão muito boas na 1xbet. Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou 10, vai ganhar mais 10. Depositou 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixado. Vou atualizar vocês. Campeonato de palestras acabou, fomos vice-campeões. Sul-Americana, situação do nosso grupo da Sul-Americana. Na primeira colocação, terminamos aí, então, a primeira fase. Na primeira colocação com 11 pontos. Deixa eu mostrar a nossa situação da Copa do Brasil. Santos e Fluminense, primeiro jogo no Maracanã. Arrancamos o empate no Maracanã, 1x1. Vamos jogar o jogo de volta, então, na Vila. Flamengo tá ganhando o Internacional por 3x1. Atlético Mineiro está perdendo pro América. Fortaleza empatando com Sampaio. Cruzeiro ganhando o Atlético Paranaense, 1x1 Palmeiras e Corinthians, né? Outra vez de final aí com o Clássico Paulista. São Paulo tá vencendo o São Josense. Josense, eu acho, né? Nós não estamos na Libertador, mas a gente pode dar uma olhada. Oitavas de final, Atlético Mineiro vai enfrentar o Colo-Colo. Nacional e Boca. Olha as oitavas de final na Libertador. Chegou. Flamengo e Palmeiras, Corinthians e... Tem strong guys. Fluminense, Deportivo Tátira, River Plate e Del Valle, né? O suco. Aí as oitavas de final da Libertadores. Todos os campeonatos aqui. Vou mostrar também a situação de desenvolvimento do nosso jogador. Eu tô com 9 pontos ali e não vou aumentar, tá? Vou manter aqui, por enquanto, 74 de over. Vamos ver a minha carreira. A situação da carreira aí do Jotaldinho, ó. 29 jogos. 15 vitórias. 11 empates. Cara, muito empate, né? 3 derrotas. 9 gols e 17 assistências. Tá na hora da gente começar a pedir patrocínio, né, velho? Acho que a gente já tá merecendo, né? Tô de Mizuno preto, então. Deixa eu ficar aqui no cantinho pra vocês verem legal, ó. Apareceu poucas da Umbra até agora. Essa da Mizuno tá maneirinha, não? Vou usar essa azul da Mizuno. Brasileira. Vou botar a mãozinha. A mãozinha que eu sei que todo mundo usa. Beleza. Vamos assim, então. Vambora, então. Vamos pro jogo? Estou de titular, então acho que eu não preciso mexer aqui. Eu vi. É o Brasileirão, né? Contra o Cap. Santos! Santos! Eu, Gustavo Vilani, comigo na cabine. Caio, o e-mail nos comentários. O campeonato segue. Vamos pra outra rodada da liga. É Atlético Paraná. Nota da partida. Dribbles, né? Finalização, finalização. Finalização. Vambora. Ah, essa bola não chegou em mim. Ei! Calma, professor. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi no momento da empolgação. Não precisa puxar cartão, nem pra nenhuma. Ah, não precisa disso. Isso. Pô, exagerou pra caralho. E, pô, ela tá muito maneira essa câmera, mano. De verdade, mano. É... Ai, Michael. Michael! Meu Deus! Beleza, João Lucas. Pode dar, pode dar. Dá. Joga nos pés do teu pai, vai. Vem comigo. Vem comigo. Tô frio. Tô frio, rapaziada. Vai avançando bem. Ui! Faz! Meu Deus! Olha esse goleiro, mano! Ah, sozinho na área. João Paulo! Primeiro tempo. Primeiro tempo complicado, hein? Me solta! Me solta, doidão! Vamos, Michael Leonardo. Menino da... Ah, Michael Leonardo. Beleza, Angelo! É essa, Angelo! Vamos! É o nosso bragredinho, mano. Vamos! O meu 10 veste 49. Passo, Jota. Mas eu posso botar ele pra desse jogo aqui? Ai, ai, ai! Oi! João Paulo! Tá honesto. Até que tá, tipo assim... O Maracanã é... Ai, ai, ai! Subiu a bandeira! Ei! Puxi! Puxi! Ih, rapaz! Tamo no FIFA, Caioba! Quero te ouvir! Lance difícil, complicado. Mas tá certa a marcação. O impedimento aconteceu, sim. Nossa! Onde tá essa marcação? Os caras tão querendo o jogo aí, velho. Ai, gente! Beleza! Ah, beat do Necklace. Blink no Necklace. Número sobe. Mantém o pique. Número sobe. Mantém o pique. Blink no Necklace. Ah, Soteldo! Porra, todo mundo correndo. Tu faz a merda dessa, Soteldo? Ah! Tira! Não! Não! Oi! Não! João Paulo! Miráculo! Meu Deus! Jogo parado. Vai entrar sangue no... Fui substituído. Meu Deus! Três pontos na conta do teu pai. Vambora. Mantém o pique. Só um objetivo que eu não fiz, hein? Beleza. Cara, eu acho que hoje a necessidade aqui a gente botar uns pontinhos em condução, hein, mano? Pô, meu controle de bola tá 70. Não dá pra um camisa 10 ter controle de bola 70, dá? Vou botar aqui também, ó, pra ter finta. Não dá pra fazer muito drible também, né? Mas pra ajudar. 7-5 de over. Tá honesto. Vambora. Vambora! Nota na partida. 8. Fazer um gol. Evitar a derrota. Vença o empate. Calma, Ângelo. Tá desesperado, irmão. Meu Deus! João Paulo! Pô, por um momento eu achei que o João Paulo ia salvar nós, mano. Tem que dar a esperança dele salvar nós, papo reto. Vambora, garoto. Vambora, garoto. Vai avançando bem. Quem vem comigo? Ah, não! Um bate de primeira. Eu tento matar a bola dentro da pequena área. Que bola, Suteudo? Não! A bola escapou! A bola escapou! A bola escapou! A bola écapou! A bola écapou! Jogadaça! Vambora! Marcos Leonardo, menino da vila! Vamos! Vamos ficar dentro do G4, do G6, no caso, né? Chuta não! Meu Deus! Boa, Angelo! É muito craque, porra! É muito craque! Ele é muito craque, porra! Não tem como, porra! Ele é muito craque, porra! Não tem como, porra! Não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Olha essa triangulação do Santos, porra! Tem o que fazer, mano! Isso é Santos, porra! É Santos transa, porra! Não tem jeito! Calma! Soteudo! Ô, Soteudo! O Soteudo tá destoando legal, né, mano? Beleza, viramos o jogo do primeiro tempo ainda, mano! Muito importante! Ai, eu passei! Quase que eu dei um carrinho no maluco de bobeira! Ai! Ai! GOOOOOO! O que você fez? O que você fez? Um show de atividade! Ele descerou completamente a marcação! E aí eu perdoou! Tava cara a cara! Belo, chute colocado! Tava a lançar as redes! 2 a 2, 1 igual! Gilberto! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, me complica demais. Que tristeza, meu Deus do céu. A gente virou o jogo pra tomar a revirada, mano. Come back, mano. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Proposta do Atlético Bilbao. Não vou pra Atlético Bilbao. Não vou sair do Santos agora, o Daí. Tira... Ah, Jota, pode sair da lista de transferência. Tô ligado, mas o Daí vai ter que me tirar de lá. Volta do Bal, irmão. Legal. Que bem fica. Que bem fica, seria da hora. Bom, vamos pegar o Fluminense agora. O Fluminense tá em sétimo no Brasileirão. E nós estamos na segunda colocação. Chuva em Santos, hein? Olha que tempinho gostoso pra um bom futebol. Atração irresistível. Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. O Marcelo tá jogando. Oi. Boa defesa. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Me derrubaram aqui. Vou jogar a bola no meu pé. Ai, ferrou. Ai. O que é o que o Felipe Melo fez com o maluco? Com o Marco Leonardo. A bola gira de um lado pro outro. Ele expusca um buraco na defesa. Só pra fazer. Meu Deus. Ferrou. Sem Marco Leonardo. Plino Neckles acabou. Arias. Ai, João Paulo. Meu Deus do céu. Que defesa de gênio. Mano, tem que ter um monte do João Paulo. Não tem gênio. Mas tem que ter. Não tem que ter. Oi. Ah, João Paulo. João Arias. Ah, que merda. Sem Marco Leonardo. O Jogaldo vai ter que puxar a responsabilidade. Ah, não. Faz um pivô bem no primeiro pau, caralho. Porra, meu irmão. Merecem seguir, ó. Chinela. Chinelada na bunda. Ah. Eu tô abalado. Eu tô abalado. Eu tô abalado. Eu tô abalado pra esse colar. É aqui, ó. É aqui, ó. Olha o ataque. Pode vir perigo. Porra, a canhota ia chutar a bola lá no caralho. Oi. Eu me arrependi de tentar tocar. Ah, Messias. Meu Deus. Eu me arrependi de tentar tocar. 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 Sou só aqui pelo resultado da ressonância magnética do Marco Leonardo Tivemos um golzinho ainda, chorado Acabou a temporada Acabou a temporada